O acidente aconteceu por volta das duas da madrugada, na altura do quilômetro 107, na 050, pouco mais de 3 quilômetros do pedágio. Envolveu dois veículos, um caminhão carregado com laranjas e também um ônibus de turismo. A traseira do caminhão bastante destruída, mas ainda mais ficou destruída à frente do ônibus de turismo. Praticamente toda destruída. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, havia no ônibus de turismo 43 passageiros e os dois motoristas. Infelizmente, uma tragédia. Os dois motoristas morreram aqui no local do acidente. A equipe do Corpo de Bombeiros aqui esteve, 12 pessoas feridas, sendo que 5 delas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Duas dessas vítimas estavam bem ali em cima, no segundo piso, ou na segunda cabine do ônibus de turismo, que veio do estado de São Paulo. Estava seguindo aqui pelo trecho da pista e quando chegou bem aqui nessa altura, foi quando aconteceu a batida. Aqui no local, nós conversamos com o motorista do caminhão, que deu detalhes de como tudo aconteceu. Quando eu encostei o caminhão assim, eu ei para trás. O ônibus já estava enfiado na traseira do caminhão. Chamei no vidro do ônibus e não apareceu ninguém. E eu fiquei doido da cabeça, só. Aí, desorientado, aí deu o que deu aí, ó. Acabou com o meu caminhãozinho ver, ainda matou os dois motoristas e acidentou mais umas 20 pessoas dentro do ônibus aí. Foi bem na subida, né? Foi bem na subida. E aqui o povão gritando de dor, moço, do céu. Dói na gente. Juntei todo mundo, os caminhoneiros, chamou o socorro e veio. Todo um trabalho de limpeza teve que ser feito aqui e também a retirada da carga de laranja que ficou espalhada pela pista. A perícia da polícia civil também foi acionada. Aqui retiraram o tacógrafo do veículo. E perceba muito bem que a gente vê ali, ó, no painel travado, possivelmente a velocidade em que o ônibus de turismo estava, 80 km por hora. Esse ônibus saiu do estado de São Paulo, teria passado em Brasília e tinha como destino o estado de Goiás, onde essas pessoas iriam desembarcar. Sobre as vítimas, os dois homens que morreram nessa tragédia, os dois motoristas, as informações aqui no local tratam, trata-se de Adegilson Abadia Teles, ele que é de Goiânia. Esse motorista, ele estava no momento de auxílio ao outro motorista que estava ao volante, o Renato Aparecido Souza. Os dois homens, os dois motoristas morreram aqui no local, não resistiram a essa batida que realmente foi muito violenta. A tenente do corpo de bombeiros explica pra gente a dificuldade que foi pra fazer o resgate aqui das vítimas e também pra retirar os dois homens mortos da cabine do ônibus de turismo. Infelizmente, duas vítimas fatais, os dois motoristas. Uma vítima, quando a gente chegou, estava presa às ferragens, mas estava consciente e orientada no andar superior do ônibus. Mas outras sete foram transportadas pelas nossas ambulâncias e mais cinco, transportadas pelas ambulâncias da Hercovias. A polícia vai investigar as causas do acidente e principalmente, com base nessas informações dos dois veículos e também o relato das testemunhas, vai emitir um laudo que pode sair nos próximos dez dias, dando conta de como tudo aconteceu.